A Associação Comercial Industrial e Agrícola, a CIA de Orfino, se reuniu com os associados na noite desta terça para discutir propostas de campanhas de incentivo ao comércio. Na pauta as promoções do dia das crianças para o mês de outubro e a promoção de Natal dois mil e dezenove. Houve ainda apresentações de mudanças em serviços prestados e os novos cursos e convênios da entidade. O coordenador de produção da Rádio Difusora FM Rodolfo Rodrigues compareceu à reunião e conversou com o presidente da Associação Comercial, Paulo Afonso Pereira sobre os eventos. A gente queria hoje eh levar o conhecimento das pessoas, os nossos, a nossa posição, o momento que nós nos encontramos pra ver se a gente acha um caminho que faça ainda dê pra fazer um belo do Natal, uma bela promoção e que isso reiqueça Orofino como cidade que tem um comércio realmente forte aqui na região, que dê resultados para os nossos comerciantes. Esse é o objetivo, em termos de balanço, a gente espera que tudo isso que a gente disse aqui dê algum resultado bom. E a respeito que você disse da promoção do do Natal, Paulo, a respeito daquela promoção agregada, né? Da da empresa fazer agregado com a associação comercial, pode ser uma boa pra dar uma mudada um pouco desse cenário do comércio local, né? Então, sabe por que a gente queria fazer agregado? Uma que tem uma pessoa que faz uma promoçãozinha pequena aqui, outra ali, agrega aquela promoção deles a nós e fica uma promoção maior, primeiro. Outro detalhe interessante que fica de valores maiores e uma promoção que a gente vai divulgar uma promoção, por exemplo, que tem uma premiação de cinquenta mil somando tudo isso, é uma coisa, e uma que tem um valor de cem mil somando tudo isso, é outra, anima, existe um ânimo por saber valores maiores, isso é interessante. Tá certo, até agora indo pra Uniacia, Paulo, a gente viu que tem uma turma que vai se formar agora, como você mesmo disse, no final do final de semana agora, né? E já vai abrir outra turma, como é que tá o procedimento que o pessoal se inscrever pros cursos lá da Uniacia? Então, da turma do Excel já está completo, três novas turmas, né? Da turma do Excel. O curso do SEBRAE parece que tem uma ou duas vagas ainda e agora a palestra de amanhã tem espaço ainda, mas nós estamos montando um curso atrás do outro e tá enchendo tudo, nós estamos sempre é completa a equipe. Eu acredito que o que nós temos que fazer é abrir mais cursos, porque eu vejo que agora, sabe, inicialmente a Uniacia tinha um corpo, tinha uma escola, sala de aula, agora ela tá criando alma, né gente? Você vê que tá funcionando o curso, aquele negócio todo, então, a partir do momento que criou alma, as coisas vão andando, né? O corpo e a alma, que são os cursos, os professores, e tá indo bem. E lembrando, às sete da noite desta quarta, palestra do SEBRAE, sobre gestão de carreira e empreendedorismo. Na sexta, a formatura da primeira turma do Excel e os demais cursos a partir da próxima semana na Uniacir.